Música Boas companheiros Vou-lhes apresentar e comentar mais um vídeo de pesca à truta em Lagoa de Montanha É uma lagoa no topo da Serra do Caramulo onde a Associação de Caça e Pesca de Câmbara fez um excelente trabalho Vou pescar com uma jerka baita fundante com 5,5 cm de comprimento e 5 gramas de peso A jerka apenas tem um anzol sem barbela Primeiro ataque Fora bolas, fugiu! Aí está! Outro ataque! No mesmo sítio E aí? E aí? E aí? E aí? Um afário bem pintadinho e saudável Unido! Unido! Vamos lá. Esta outra, fantástico. Vamos lá. O trafário deve ser da mesma geração. Vamos lá. Está um dia frio e bastante ventoso. 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 Agergue a resultar bem. Vamos lá. 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 Fariozinho Júnior. Mais um ataque, está a correr bem. Um ataque, está a correr bem. O que é engraçado, desta vez é um arco-íris, extremamente pintado. Vamos ver o que vem desta vez. 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 Vamos ver o que vem desta vez.